...espaço, é, olha só, eu acho que você tem que fazer... Socorro! Ele está me afogando! Estou bem, obrigada. O que aconteceu? Você sabe nadar? O que disse? Cordélia sabe nadar. Ela sabe? Sabe. Verdade. O que aconteceu, D. Cordélia? É que eu tive uma cãibra na perna. Só isso, nada mais. Eu te levo para casa. Não. Obrigada. Eu vim sozinha e posso ir sozinha. Se não, a Regina pode não gostar. Se você me levar. Não é verdade, Regina? Deixa, mamãe. Por favor, me deixe nadar na piscina da casa da minha amiguinha. Você não tem nem roupa de banho? Minha amiga disse que me empresta uma. Mas você não sabe nadar, Carlota. Deixa, mamãe. Minha amiga sabe e disse que vai me ensinar. Deixa. Eu já disse que não. Não vou correr o risco de você se afogar. Mas eu quero aprender a nadar. Não precisa aprender a nadar. Depois, quando você for mocinha, vai querer ficar se exibindo com essas roupas de banho que mostram tudo. Vamos. Que susto nos deu sua esposa, doutor. O estranho é que aparentemente sabe nadar muito bem. É, mas ela teve cãibra. Ah, é a única explicação. Bom, nós vamos embora. Dona Bernarda... Passe bem, Álvaro. Com licença. Com licença. Tchau, Regina. Fique gripado por ter ficado com a roupa molhada. Faz tanto calor que está quase secando. O que você tem, Regina? Está muito séria desde que saímos do rio. Álvaro... Continua interessado na cordelha. Você diz isso porque eu a tirei do rio? Não podia deixar ela se afogar. Não sei. Tive a impressão de que foi mais que isso. A maneira como eu olhava... E como você ficou angustiado ao sentir que podia perdê-la. Garanto que teria feito o mesmo por qualquer um. Sim. Sim, me perdoa. Tem toda razão. Sou uma boba. Além disso, eu já disse, eu nunca estive apaixonado pela cordelha. Casei com ela pela semelhança com a outra. E esse foi o meu grande erro. Pensar que eu poderia transformá-la em alguém diferente. Ainda hoje, apesar dos anos... Ainda não pôde esquecer a Carlota. Bom, eu estou tentando. Eu juro que eu vou fazer o possível para tirá-la do meu coração. É a minha mãe adotiva. Adotiva? Sim, sou adotado, senhora. Ah, eu não sabia. E não sabe quem foram seus pais? Não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que minha mãe me deixou abandonado no hospital. Com esta medalha. Deixa eu ver. Olha, na parte de trás tem um trevo de quatro folhas, que é original. É, sim. Acho que foi isso que me deu sorte também. Hum. Já está tarde. O tempo passou voando. É. Eu também não me dei conta da hora. Ao seu lado eu não conto o tempo. Seus pais devem estar preocupados. Te levo para casa? Não. Prefiro ficar aqui com você. É. É uma pena que Álvaro não tenha vindo jantar. Gostaria muito de cumprimentá-lo. Ele deve estar distraído com os cavalos. Ele passa lá todo o tempo livre. Hoje o vi cavalgando junto com aquela moça que acabou de chegar à cidade. Como se chama? Regina. Hum. Ah, perdão. Alô? Como está? Eu tenho uma surpresa. Estou aqui em São Paulo do Monte. Na pensão. Eu trouxe o dinheiro que você precisa. Ah, que bom. Obrigado. Ah, agora estou jantando com a família. Procuro você mais tarde, tá? Tá. Quem era? Ah, era o Isaac. Quer me dar uns recados da agência de viagens, mas... Eu ligo para ele depois. Jantem, jantem, jantem. Fiquei tão feliz ao seu lado hoje, Álvaro. Eu também. Sabe... Sempre sonhei em passar o resto da minha vida com alguém como você. Cupe, não é tão tarde. Eu sei, Henrique, mas fico preocupada quando ela anda sozinha à noite. Sozinha? Não. Não está sozinha. Deve estar com Álvaro Ibanhes. Tem razão. E se ela é feliz com ele, nós também somos felizes, não? Com certeza. Quero que a minha filha seja muito feliz. Muito feliz nos últimos dias que ela tem de vida. Não. Para começar, amanhã mesmo, você voltará para Jalapa e depois conversaremos. Obrigada por me trazer. Quero dizer que esta noite, o que aconteceu entre nós foi uma coisa muito especial. Sei que de agora em diante nosso relacionamento vai ser diferente. Sabe... Eu não me sinto culpada. Porque há muito tempo deixou de ser companheiro de sua esposa. A minha intenção de me divorciar da Cordelia não vai mudar. Eu sei que vamos ser muito felizes juntos. Eu também. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Filha, onde você estava? Você me deixou muito preocupada. Estava com Álvaro, mamãe. Eu sou tão feliz com ele. Carlota! Não. Meu nome é Cordélia Portugal. Entendo que me confunda com a Carlota. Muita gente confunde porque somos idênticas. Ah, então você é Cordélia? Sim, sou eu. Já me haviam falado de você. E a senhora quem é? Ah, não me diga que é a tia Fabiana. Sou sim. Como você sabe? Eu conheci a Carlota e ela me falou da senhora. Ela admirava muito. E o que faz aqui em São Paulo? Vim ver a minha prima Bernarda. É a mãe da Carlota. Eu trouxe uns papéis. Por coincidência, ela está hospedada aqui com uma amiga. Sei. Eu já tive a oportunidade de conhecer a sua prima. E devo dizer que é uma mulher muito difícil. Diz isso para mim. Eu tive que suportá-la por muitos anos. Tá bom. Muito prazer em conhecê-la. Eu tenho que ir. Com licença. Até logo. O que foi, Fabiana? Ah, Adriano. Que bom que você chegou. Não queria ir embora sem te ver. É por isso que eu vim. Eu prometi que nos veríamos de manhã, não? Foi. E então? Conheceu minha cunhada Cordélia? É. E me impressionou muito com a semelhança com a Carlota. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Estou cansado de ouvir a mesma cantilena todos os dias, todos os dias. Vamos, eu te levo até o terminal, tá? Sim. A minha mala está ali. É que eu acho incrível poder compartilhar de novo meus interesses e meus ideais com uma mulher. Eu já tinha esquecido essa sensação de ter uma companheira de verdade. A Cordélia nunca compartilhou nada comigo. E com Carlota? Carlota foi sua companheira? Regina, não me leve a mal, mas eu prefiro não falar dela, nem ao menos mencioná-la. Eu não vou permitir que a sombra da Carlota escureça a nossa chance de sermos felizes. Com a Cordélia, cometi o erro de viver comparando-a com a Carlota e isso não está certo. Eu também sofri muito, Álvaro. Quando o Estevão me deixou, eu fiquei arrasada. E não teve mais notícias dele? Não, soube que tinha ido viver em outro país. Se afastou de mim sem dar nenhuma explicação. Mas enfim, a vida continua. E agora, tenho certeza de que ao seu lado, vou encontrar o meu caminho. Eu prometo que vou fazer tudo o que for possível para te fazer feliz. Sim. Eu sei que... Você é o homem com quem eu quero estar até o dia em que eu morrer. Só a morte poderia me separar de você. Eu juro, Carlota, que só a morte poderá nos separar. A Cordélia tem ótimas joias. Eulália tem perguntado por um colar que a Cordélia comprou na viagem do cruzeiro. Se eu pudesse encontrar esse colar, tenho certeza de que a Eulália ficaria sossegada. Eu acho que esse colar está com a Cordélia. Por isso não encontraram. Daniel, eu estive pensando nessa história da dívida do Santos com o Delfino. Eu não quero que caia num poço sem fundo. Temos que achar uma maneira de comprar essa dívida. Se quiser, eu mando investigar isso. Sim, por favor. Mas não quero que diga nada nem ao Santos, nem ao Delfino, tá? Para o bem dos dois, nenhum pode saber que estou por trás disso. Eu vou pensar uma coisa e falo com você assim que estiver tudo pronto. Obrigado. Pode entrar. Doutor, aqui estão os relatórios da venda das frutas do mês passado. Obrigado, Eulália. Você pode guardar no arquivo. Depois eu confiro. O senhor tem a chave do arquivo? Tem, tem sim. Que estranho. Eu sempre ando com ela. Não, deixou em outro lugar? Ontem. Ontem deve ter caído no rio quando eu socorri a Cordélia. Vou procurar. Álvaro, que surpresa. Perdi umas chaves, mas aposto que caíram por aqui. Ah, eu te ajudo a procurar. Não, não, achei. Olha elas aqui. Tinha certeza que acharia. Álvaro. Sim. Eu preciso falar com você. Ai, cuidado. Tá. Eu já sei que você não me ama, mas eu não consigo parar de pensar em você. Ah, Apolônia, por favor. Não, 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 me escuta. Essa mulher, a Regina, não serve para você. Você nem conhece ela. Mas você me conhece há muito tempo. Natália gosta de mim porque sou tia dela e eu poderia ser como uma mãe para ela. Você não é boa, Apolônia. Você não é boa. O que está dizendo, imbecil? Você não é boa. Você bateu em mim. E no outro dia você tirou uma pedra e me derrubou da árvore. Não seja mentiroso, Braulio. Eu nunca fiz nada. O que é isso? Eu vi você nadando no rio. Nadando nua com o Adriano no rio, é? O que está dizendo, Cuco? Você viu a Apolônia e meu irmão Adriano nadando nus aqui no rio? Vi. Você é um mentiroso. Isso não é verdade. Cuco não é nenhum mentiroso. Adriano engravidou você. Não negue. Isso é uma acusação muito séria, Lázaro. O filho que a Apolônia esperava não era meu. Eu me casei com ela para encobrir a mentira. Isso é verdade, Apolônia? Diga toda a verdade, Lázaro. Diga que esse filho não era seu. Porque você nunca teve intimidades comigo. E sabe por quê, Álvaro? Porque Lázaro não pode. É impotente. Cala a boca! Lázaro, para com isso! Álvaro, por favor, me leva para casa. Estou me sentindo mal. Vamos. Obrigada. Então, Álvaro, encontrou as chaves? Sim, 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 sim. Estavam perto do rio. Ainda bem. O que você tem? Estou desconcertado. Aconteceu uma coisa muito desagradável. Por que é que você estava falando com meu irmão Álvaro? Por quê? Não, não fui eu. O Cuco viu a gente no rio e foi ele quem contou. Não me importa quem foi que falou. Você não tem por que me envolver nessa história do meu filho. E muito menos abrir o bico dizendo que eu te seduzi, que eu brinquei com você. Mas, quer dizer que você já tinha conhecimento dessa história da impotência do Lázaro? Sim, eu sabia. A própria Apolônia me contou. E não é só isso. Também se insinuou para mim, explicando que o Lázaro não tocava nela e que ela se sentia muito só. Mas como é possível? É o cúmulo da semvergonhice, do descaramento. Eu não te contei antes, porque é uma coisa muito delicada. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Olha, meu amigo, eu acho que Apolônia não é o que aparenta. O seu irmão Adriano tem razão em ter duvidado desse filho, sabe? Eu teria feito o mesmo. Apolônia tem abusado da minha boa vontade, da minha hospitalidade com mentiras, inventando histórias. Eu vou falar com ela. Obrigada. Obrigada. Está bem. Obrigada. Eu ainda te amo, Álvaro. Com todas as minhas forças, eu te amo. Tenho que pensar muito bem no que eu vou fazer. Vejo o que fez, sua mala. Significa que vai sair desta casa. O que você acha? Depois do que aconteceu, eu não posso ficar aqui. Que bom que você entendeu. E você mesma tomou essa decisão. De minha parte, eu não vou dizer a ninguém. Vou pedir ao Adriano que guarde segredo. Eu acho bom. Eu acho triste descobrir que você não é a pessoa que aparentava. Ninguém é o que aparenta. Olha só a Cordélia. Não, estamos falando da Cordélia, e sim de você. Problema seu, se não quer perceber. Tem muita gente que você considera seu amigo, que trai você pior do que você imagina. Mas, em pouco tempo, vai ter a grande surpresa. Em pouco tempo. Podem entrar. Dá licença. Obrigado. Eu vou chamar o doutor. Muito obrigado. Olha, Fátima, que bonito. O que desejam? Viemos ver o Álvaro. Eu posso saber que assunto vieram tratar com meu marido? Porque, apesar dele ter me pedido o divórcio, continua sendo meu marido. Perdão, senhora, mas não temos a intenção de aborrecê-la. Desculpe, mas o que viemos tratar com o seu marido é uma coisa muito pessoal. É sobre a sua filha, não é verdade? Sabe, não entendo como vocês, que são pais, podem encobrir dessa maneira a filha de vocês para destruir um casamento como o meu. Perdão, senhora, mas não estamos escondendo nada. Olha, eu peço que se retire imediatamente da minha casa, por favor. Cordélia, por favor. Não seja deselegante. Por favor, sente-se. Meu filho virá no minuto. E desculpe as grosserias da minha nora. Infelizmente, é uma mulher voluntariosa e sem educação. Delina, que descaramento! Os pais da Regina são os tremendos intrometidos! Calma, Carlota. Vai te fazer mal. Como quer que eu fique calma? Pode entrar, pode entrar! Preciso falar com você, Celina. Claro, com licença. Obrigada, Celina. Carlota, eu estive pensando. Você é culpada por Álvaro ter pedido o divórcio. Por que eu? Por que você está muito agressiva com ele. Tem que mudar de atitude, porque senão vai se divorciar. Álvaro não vai demorar. Eu acho melhor voltarmos outro dia. Sim, eu também acho que seria o mais prudente. Como vocês quiserem. Eu os acompanho até a porta. É muito gentil, obrigado. Boa noite. Não, não estou te esperando. Senhora? Senhor Henrique? Doutor, como está? Que surpresa agradável. Aqui devemos sua visita. Queríamos falar com o senhor, doutor. Bom, estou às suas ordens. Por favor, desculpe, senhor, mas... podemos conversar em particular? Ah, eu vou deixá-los para conversarem tranquilamente. Não, não, papai. Fique. Vamos para o escritório, por favor. Podemos conversar sem ser incomodados. Obrigado. Justo! Justo, Álvaro! O que aconteceu? O João Verde está muito mal. Ele deixou o gás aberto. Dionísio o encontrou. Ele está morrendo. Põe-o aqui. Pedir isso, eu não posso fingir com o Álvaro. Ainda mais depois do que ele fez. Não posso. O acordo com você era que eu ficaria aqui até a Natália melhorar e a cor dela voltaria e pronto. Tá, já chega. Eu sei, eu sei, eu sei. Não tem que ficar me dizendo isso sempre. As coisas seriam diferentes se você mudasse de atitude. Olha, por favor. Não sei. Não sei, Adriano. Eu não posso prometer nada. Não posso prometer nada. Prometa pelo menos que você vai tentar. Mesmo que seja, até eu conseguir fazer contato com a Cordélia. Por favor. Sorte, Dionísio o encontrou a tempo. Fui visitar João Pedro para ver como estava. Inclusive levei comida. Você foi visitá-lo? Sim, sim. Claro que sim. E fiquei muito feliz de ver que está se recuperando. A única coisa que me preocupa é que não tenha sido um acidente. Talvez ele tenha tentado se suicidar pelos problemas que tem com a senhora, Dona Matilde. Já que a senhora vai se divorciar para casar com o meu pai, portanto... Me perdoe, Carlota, mas não pude deixar de ouvir o que Adriano disse. E acho que ele tem razão. Você tem que mudar de atitude com o Álvaro. Ah, é? E como? Eu não posso, Celina. Ah, você não me engana. Ainda gosta do Álvaro. E se se comportou assim, não é porque queira imitar a Cordélia. Não finja. É por despeito e principalmente por ciúme. Ciúme? Claro que sim. Claro que não. Celina, eu não sei o que fazer. Juro que não sei. Celina. Senhora, desculpe incomodar. Seu pai sofreu um acidente. Como um acidente? Parece que se intoxicou com o gás. O doutor e seus justos... Foi nada grave. Isso mesmo. Me dão licença e eu vou descansar. Eu também vou procurar. Álvaro, espera, preciso falar com você. O que foi? Quero saber o que os pais de Regina Celazar faziam aqui. Não, eu não sei. Eu não tive chance de falar com eles. Eu acho o cúmulo. Eles viram invadir a minha casa, Álvaro. Me desculpe. Esta casa é minha. E eu posso receber quem eu bem entender. Se você não gosta, não esteja presente. Bom, e tem mais. Por mim, pode ir embora. Tenha um bom dia, meu amor. Te cuida. Filha, você tem que estudar no mundo. Tá, papai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Natália. Vem, vamos. Bem, meninas, tenham um bom dia. Tá, papai. Obrigada. Cordelia, podemos conversar um pouco? Bom dia. Ah, Salvador. Que bom que te encontrei. Vem, hoje à tarde teremos um treino do time de futebol, tá bom? Não vou poder ir. Por quê? Porque eu vou estudar longe daqui. Com licença. Filha, mas depois eu conto. Ah, mas... Principalmente sentindo saudades da minha Carlota. Eu não consigo tirá-la da mente. Eu também não, Teresa. Eu também não. Eu peço que pense seriamente na proposta de divórcio que o Álvaro fez. Agora você vai defendê-lo. Escuta, Cordelia. Se eu soubesse que as coisas entre vocês podem se consertar, eu não iria insistir. É melhor vocês se divorciarem de maneira voluntária. Uma briga vai ser desgastante demais para os dois. Eu não pretendo me divorciar e, por favor, não insista, Daniel. Pense bem. Não é só por você, mas pela sua filha também. É justamente por causa dela que não posso. Se me der licença, eu tenho muito o que fazer. Senhora, bom dia. Bom dia. Bom, vim visitá-los para me desculpar porque eu não pude atendê-los ontem. Viram o que aconteceu? Sim, nós entendemos. Não se preocupe. Sente-se, por favor. Ah, obrigado. Por favor. Quis visitá-los para me pôr à sua disposição. Álvaro, queremos falar sobre a nossa filha. Tem uma coisa que você deve saber. Álvaro! Ah, Regina! Que surpresa ver você nessa hora. Vai ficar para tomar café com a gente, não vai? Não, obrigado. Já tomei café. Eu vim falar com os seus pais. Eles foram me procurar ontem para conversar. Vocês foram à casa do Álvaro ontem? É, estávamos caminhando. Passamos por lá. O que o senhor ia me dizer? Acontece que ontem à noite fomos procurá-lo para dizer que... Pode contar com todo o nosso apoio para o seu relacionamento com a nossa filha e que a única coisa que nos importa é a felicidade dela. Ah, eu agradeço pela sua confiança e dou a minha palavra de que não vou desapontá-los. Obrigada, mamãe. E mesmo que já tenha tomado café, acompanhe a gente pelo menos. Ah, um café eu tomo, sim. Com licença. Meu amor, eu acho melhor escondermos por um tempo. Paulo, para pensar com calma no que vou fazer, estou muito confusa. Amo o Sebastião, mas não vou perder o meu filho. Eu acho que você tem que dar um tempo ao seu filho. É que ele ficou tão violento, tão agressivo. Meu amor, fique calmo. Vá encontrar a solução. O que eu posso dizer é que não perca o amor. Sebastião te ama de verdade, é um bom homem. Você merece ser feliz, Mireille. Você me intriga muito, Cordélia. Por quê? É que você está tão diferente comigo, tão amável. E quando eu te olho, não posso deixar de pensar na Carlota. Sinto como se estivesse com ela. Lamento muito que a dona Matilde tenha dito isso, papai. Eu também. Meu carinho por ela é sincero. Sim, eu sei muito bem. Mas se ela é feliz de verdade, não me importo. A única coisa que espera é que João Pedro não erre com ela. Se errar, eu estarei lá para apoiá-la. Você se sente assim comigo porque gostava muito da Carlota e ela era igual a mim. É que ela era mais do que a minha amiga. Era minha irmãzinha. E agora você está tão diferente. Não sei. Olha, eu também passei por muitas coisas. Álvaro me pediu o divórcio porque vai se casar com outra mulher. E é sério? É, e também não sei o que fazer. Você o ama? Amo, amo com todas as minhas forças. Eu tenho que reconhecer. Então não deixe ele ir. O que a Carlota faria no meu lugar? Carlota o amou como ninguém. Eu... Sabe... Álvaro não é como a Carlota pensar. Ela o idealizou. Isso pode acontecer porque todos idealizamos o primeiro amor. Álvaro é um ser humano com defeitos e virtudes. Não conheço, mas... Mas se realmente o ama... Lucho por ele. Lucho por ele. Nunca tinha visto você chorar assim. Por quê? Choro como a Carlota. É, Cordélia. Você se lembra dela? Sim, e muito bem. Por que está chorando? Por que te amo? Por que te adoro com todas as minhas forças? E por que não quero te perder? Cordélia, por um acaso, numa viagem, há algum tempo. E desde então, ela já tinha um relacionamento ruim com o marido. Se é verdade o que vocês dizem, é um milagre que continuem juntos. Para você ter uma ideia, Sabrina, parece que ela fez uma grosseria com a Fátima e com o Henrique. Quis expulsá-los da casa dela. Cordélia é uma mal-educada. As pessoas têm direito de mudar. Ontem eu a encontrei e ficamos conversando há um bom tempo. Se comportou tão diferente. Como se fosse outra pessoa. Está contente porque amanhã vão tirar as suas muletinhas? Estou. É? Só que eu também tenho um pouquinho de medo. Por que, meu? Eu sinto que vou cair se não usá-los. Não, nada disso. Isso não vai acontecer porque vamos ter muito cuidado. Além disso, se seu pai decidiu que já está em tempo de parar de usar, é porque pode parar de usar. Isso é mesmo. É? Que bom que eu não vou mais ficar aqui trancada. É, sim. Eu sinto falta de ir ao campo. Se você quiser, amanhã podemos passar o dia no campo, você e eu. Sozinhas, tudo bem? Claro que sim! Seria como festejar por eu estar bem outra vez. Claro! Bom, se o seu pai der permissão, nós iremos amanhã juntinhas, depois que você ir da escola, tá? Obrigada, mãe. Eu te amo muito. Eu também te amo muito. Vem, cara. Ficinha, chegou o momento de largar de vez essas muletas. Isso, solta elas, solta elas. Não, escoragem, eu seguro você. Isso, solta elas. Prontinho, assim, agora você vai ter que andar sozinha, filha. Isso, assim, vai ser a prova final. Eu cuido de você, eu cuido, eu cuido de você. Eu? Viu? Eu consigo, pai. Eu consigo. Claro que consegue. Sozinha, sozinha. Muito bem, isso aí. Muito bem, Natália. Olha, viu como foi mais simples do que você pensava? Você conseguiu, meu amor, tá vendo? Papai. Sim. Quero te pedir uma coisa. Ah, o que você quiser, princesa. O que você quiser, fala. Quero passar o dia no campo com a minha mãe depois da aula. Ah, sim, claro que sim. Com condições. Não subir nas árvores. Não saltar como cabra. Não fazer piruetas como um palhaço. Ah, eu prometo que vou cuidar dela. Eu prometo. Mas me avisem onde vão estar. Eu quero saber. Obrigada, pai. Filhinha. Obrigada. Vou resolver o problema do Santos e do Salvador. Foi tudo um mal entendido entre o pai dele e o seu Delfino. Eu sempre me comovo com as coisas que um pai é capaz de fazer por um filho. E não digo só pelos santos. Mas por você. Por mim? É. Você teve que suportar a Cordélia durante anos. Só para não fazer sua filha sofrer. Mas tudo tem um limite. Por sorte, a Natália está crescendo e entendeu que se a mãe dela e eu continuarmos juntos, vamos acabar mal. Vai ficar aqui muito tempo? Essa nova atitude da Cordélia me deixou meio confuso. Isso quer dizer que está pensando em dar à sua esposa a chance que ela pede? Não. Isso, não. Eu não posso mais ficar com ela. Peraí, me diz uma coisa. Por que você disse que chorava como a Carlota? O que quer dizer com isso? A Cordélia só chora de raiva ou de pirraça, nunca de dor. E quando eu a vi chorando assim, com tanto sofrimento, pensei na Carlota. A Carlota chorava assim, no fundo do coração. Sabe, acho que minha verdadeira rival não é a Cordélia, mas o fantasma da Carlota. A lembrança que poderia nos separar mais do que uma reconciliação com a Cordélia. Não, não, Regina. Eu estou disposto a esquecer a Carlota. E com a Cordélia não pode existir nada. Nada. E o seu Delfino. E até um tio, o Lázaro. É. De quem eu acho que eu nunca vou gostar é da outra avó, Dona Bernarda. De quem eu acho que eu nunca vou gostar é da outra avó. Por que essa música? Porque eu gosto muito. Não vai me enganar de novo. Eu estava passeando e... Bom, não imaginei que eu o encontraria aqui. Ainda mais assim, com licença. Ah, Dona Bernarda. A Cordélia nunca me beijou desse jeito. O que está havendo com você? O que está havendo comigo? Faz tanto tempo que eu não pinto uma máscara, Celina. Minha mãe dizia que a única graça que eu tinha era pintar máscara e tocar piano. E também me lembro que o Sebastião dizia que eu usava as máscaras para aparentar ser outra pessoa. E agora eu estou usando a máscara da Cordélia. Será que é porque eu não tenho coragem de ser eu mesma? Nunca tive coragem. Carlota, eu vou à cidade. Vem comigo e assim se distraia um pouco. Não, não, eu não vou, Celina. Vá você. Eu prefiro ficar pintando esta máscara para Natália. Está bem, eu não demoro. Vá com Deus. Vá com Deus. Que droga, como sou burra. Continua a mesma idiota, com duas mãos esquerdas. Duas mãos esquerdas. Exatamente, continua sendo muito idiota. Tão idiota que acabei por descobri-la. Você não é Cordélia. Você é Carlota. O que é que está dizendo, senhora? Carlota está morta, morreu naquele acidente. O corpo nunca apareceu. O túmulo está vazio. E desde que cheguei, eu tenho percebido muitíssimas coisas. Primeiro, eu vi você tocando piano. Muita gente toca piano. É, mas não assim. E não essas músicas. Além disso, Carlota não sabia nadar. E você estava se afogando no rio. Mas, senhora, me deu cãibra. Não minta. Era muito evidente que você estava se afogando. E agora encontro você pintando as ridículas máscaras. E derrubando as coisas como uma desastrada de sempre. E você repetiu que eu sempre dizia que tem duas mãos esquerdas. Cala a boca! Por favor, senhora. Eu não quero ficar escutando. Estou dizendo que quero ficar sozinha. Vai embora! E não só pinta suas máscaras como agora deu para pintar sua cara como uma qualquer. Me larga! Não adianta mais fingir, Carlota. Acabei de saber por Mireia que você substituiu Cordélia naquele cruzeiro. E que fez o Álvaro e a menina acharem que você era Cordélia. E acreditaram como acreditam até agora. Mas eu não. Porque eu sou sua mãe. Está entendendo? A mim você não pode enganar. Tire logo essa máscara, Carlota. Você não é Cordélia Portugal. Você é Carlota. Minha filha. Sim, mamãe! Sou Carlota! Sou Carlota! Entre, por favor, doutor. Obrigado, Martina. Vou chamar o seu Delfino. A vontade. O que veio fazer aqui? Você agora tem o costume de entrar na minha casa sem ser convidado? Vim tratar de um assunto com o seu pai, Lázaro. Meu pai não tem nada para falar com você. Lázaro, eu já sei por que você está assim amargurado. Mas lembre-se que eu sou médico. E como médico, eu garanto que a impotência não faz de você menos homem. Além disso, atualmente existem muitas soluções para esse problema. Escuta. Não se meta a isso. A Apolônia foi muito indiscreta ao falar de você no Rio. Mas, independente de todas as nossas diferenças, Lázaro, eu garanto que podemos tratar desse assunto com toda a descrição. Doutor, seu Delfino não está. Saiu para montar. Obrigado, Martina. Depois eu o procuro. Pense no que eu disse, Lázaro. Com licença. Vim substituir a Cordélia porque a Natália estava doente. Eu me apeguei muito a ela no cruzeiro. Como você é atrevida, Carlota? Nunca pensei que seria capaz de uma coisa assim. Entenda que a própria Cordélia me pediu isso numa carta, mãe. Fiz isso pela Natália. Me diga uma coisa. Durante esse tempo, você descobriu a razão. Pela qual Álvaro te abandonou? Já conhece o motivo pelo qual nunca voltou a te procurar em Canetá? Não. Eu não sei. Isso é a única coisa que falta saber. Nunca falaram sobre isso? Jamais comentaram? Não. Álvaro se recusa a mencionar o nome da Carlota. Se recusa a falar de mim. Até proibiu aqui em casa de se dizer o meu nome. Eu sei, você mesma me disse. E chamam de... A outra. É, mamãe. Eu sou a outra. Coitadinha de você. É como... Como uma coisa. Como um animal que se menciona sem dizer o nome. Você deve ter sido tão pouquinha coisa pro Álvaro. Eu avisei. Você jamais quis me escutar. Eu te preveni, Carlota. Eu quis abrir os seus olhos. E o que você fez? Se recusou. Álvaro, só queria brincar com você e conseguiu. Quando os homens conseguem ir pra cama com uma mulher, a consideram fácil, a desprezam. Isso aconteceu porque você é burra. Mamãe, não fale assim comigo. Eu falo como quero. Porque é pra isso que sou sua mãe. Estúpida. Mil vezes... Nunca mais fale assim comigo. Não. Não pode ser. Fabiana. Fabiana e Carlota se conhecem. Você se passou por morta. E não se importou com minha dor de mãe. Eu não sabia que ia acontecer aquele acidente. Eu juro que ia entrar naquele ônibus. E perdi. Então pensei em aproveitar a oportunidade porque todo mundo achava que eu tinha morrido. Para quê? Para vir a esta casa procurar o Álvaro, apesar dele ter brincado com você, como acabou de me confirmar? O que aconteceu com sua vergonha, Carlota? Com sua dignidade? Já expliquei que fiz isso pela Natália. E pra me vingar do Álvaro. Se vingar? É. Por tudo que ele me fez. Carlota. Quem mais sabe a verdade? Adriano. Ele me convenceu a vir e ele me trouxe aqui. Ah, Adriano. É. Também a minha amiga Celina. Depois falei com o padre Conrado. Mas você contou pra ele esse segredo em confissão? Sim, mamãe. Benito também sabe o feiticeiro. Ele me viu e... adivinhou. Benito sabe. É, mas ele me prometeu se calar. Não disse nada nem pra Teresa, nem pro Santos. Benito me disse que era meu destino estar aqui. Ah, esqueça esse monte de idiotices. Vamos voltar pra nossa casa, pra Jalapa, Carlota. Eu preciso de você comigo. Não, mamãe. Não posso voltar agora. Não posso porque faria muito mal à menina. Não seja idiota, Carlota. Não seja idiota. Essa não é sua vida. Essa não é sua casa. E essa menina não é sua filha. Eu sei. Eu sei, mamãe. Mas tem que esperar até a Cordélia voltar pra que a Natália fique com a sua verdadeira mãe. E quando vai voltar? Não sei. Adriano me prometeu que voltaria logo. Vou falar com esse tal Adriano. Mamãe. Não pode falar. Não pode dizer quem eu sou. Faria muito mal à Natália. Está bem. Vou fazer o que você me pede. Só que eu queria terminar imediatamente com toda essa farsa. Vou guardar seu segredo, Carlota, mas com uma condição. Que você também não conte que eu descobri. E muito menos pro Adriano. Não se preocupe. Não vou dizer nada. Filha. Pode pensar o que quiser. Mas estou tão contente por ver que está viva. E por ver você. É sério? Sim. Tivemos muitas divergências, mas... Sou sua mãe. E você é minha filha. Pensei que tinha ficado sozinha. Tem que me prometer uma coisa. Que assim que Cordélia voltar, vai voltar comigo pra Jalapa. Sim, mamãe. Eu prometo. Bom... Isso é tudo. Carlota. Chorei tanto sua morte, filha. Tanto. Vou deixá-la em sua casa. Senhora Cordélia em Portugal. O meu filho. Não posso viver em paz sem saber. Amigo, isso eu posso dizer. Fui eu que descobri que era seu filho. E se chama Adriano. Adriano Ibanhas. É dono de uma agência de viagens. Provavelmente até o conhece. Porque ele foi com a Fabiana várias vezes no bar onde você trabalha de mímico. É um rapaz de óculos bem forte. E com ar profundo, uma fera. Adriano. Adriano é meu filho. Alô? E também vamos comprar laranjas. Uns dois quilos. Dois quilos? Mas você e sua mãe só vão passar um dia no campo. Não é um acampamento. Tudo bem. Se sobrar, guardamos. O quê? Não gosta de laranja? Ah, claro que eu gosto de laranja. Eu adoro as laranjas. A Natália está contente por passar um dia no campo, não é, amor? É, muito. Papai. Sim, meu amor. Já disse que se você se divorciar da minha mãe, eu não vou ficar contra. Mas, por favor, não deixe que se separe de mim. Porque eu sofreria muito. O que foi, Celina? O Narciso teve um ataque. Acho que é uma embolia. O quê? Levaram-lhe para o hospital. Dona Flora acabou de me avisar. Meu Deus. Temos que ir ver. Temos, sim. O problema é que agora eu não tenho ninguém a quem avisar. Não importa, deixe um recado. Eu vou pegar umas coisas para irmos. É, tem razão. Um papel. Um papel. Um papel. Um papel. Apolônia, que bom que você chegou. Eu vim pegar umas coisas que eu esqueci. O que você tem? Está muito nervosa. Tenho que ir à capital com a minha amiga Celina resolver um assunto. Que assunto? É uma história muito longa para explicar Apolônia. Depois eu falo, eu te conto. Preciso que você diga o Álvaro e a Natália e eu entro em contato com eles depois. Você vai ficar no hotel de sempre, no Arcos, claro. No Arcos? Ah, no Arcos. Você vai ficar sempre lá, Cordélia. Você vai ficar lá porque o Álvaro e a Natália podem encontrar você lá. Você vai ficar lá. Eu vou ficar, como sempre, tá? Eu aviso, tchau. Mamãe, já voltamos. A Cordélia não está. Como assim não está? Onde foi? A capital. Eu vim pegar umas coisas que eu tinha esquecido e encontrei ela saindo com mala e tudo. Não. Não é verdade. A minha mãe não pode ter ido embora. Tínhamos combinado passar a tarde juntas. Ela não pode ter ido. Ah, gatinha, eu sinto muito, mas é verdade. Cordélia foi com a Celina. Foi embora? Uhum. Minha mãe foi embora e me deixou de novo. Não, meu amor. Não, não. Fica calma. O que foi exatamente que a Cordélia disse? Quase nada. Disse que tinha um assunto urgente para resolver e foi. Não se importou com o nosso dia no campo. Foi embora. Foi embora. Não, não. Não diz isso, meu amor. Eu aposto que a sua mãe vai ter alguma explicação para te dar. Vamos esperar ela ligar ou ligamos para ela. Você vai ver como logo teremos notícias. Fica calma, meu amor. Fica calminha, tá? Eu estou aqui com você. E jamais vou te abandonar. Jamais. Tá? Não atende. Não é possível que a Cordélia tenha feito isso. E vocês sabem que eu não ligo para ela. Pode fazer da vida dela o que quiser. O que me preocupa é a Natália. Natália, ninguém mais. É muito estranho. A Cordélia estava se comportando tão diferente. Escuta, Álvaro. Álvaro, tem que ter uma explicação. Disse que o celular dela estava desligado? É, estava. E ela nem se deu o trabalho de ligar para a Natália. Primeiro prometeu passar o dia no campo e agora abandonou ela. Ah, isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo. E uma coisa eu garanto. Eu não quero mais vê-la. A Cordélia não vai mais por os pés nesta casa. O médico me disse que ele teve uma embolia. O coitadinho não pode nem falar. Só fica olhando. O que aconteceu? Ele já estava mal antes. Um dia no bar ele passou mal. O estranho é que ele já estava bem. Foi de repente que eu encontrei ele caído perto do telefone. O telefone estava fora do gancho. Deve ter falado com alguém. Mas com quem ele falou? Para dizer a verdade, não sei. Ninguém sabe. Obrigada, Fua. Com licença. Narciso, o que aconteceu? Com quem você falou por telefone? Não, tudo bem, tudo bem. É que o que fez tanto mal para você para te deixar assim? Me disseram que Adriana é meu filho. Se pudesse dizer alguma coisa, temos que descobrir o que aconteceu para poder ajudar. Meu Deus. Não o abandone. Eu imposto. Não o abandone. Alô. Álvaro. Nossa, até que enfim você ligou. Não pude ligar antes. Eu esqueci o meu celular. Eu deixei o recado com a Polônia, não deu? Claro, claro. A Polônia me deu o seu recado. Teve que resolver um assunto muito urgente, não é verdade? Me diz uma coisa, Cordélio. O que é mais urgente que a sua filha? Me perdoe, mas se trata de um amigo que está muito mal de saúde. Um amigo? Que amigo? Você não conhece mais. Eu prometo que assim que estiver melhor, eu volto para casa, tá? Não. Não, 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 Cordélio. Nem se incomode. Que você não é mais bem-vinda. Fique com o seu amigo quanto tempo você quiser. Aqui você faz muita falta para a sua filha. Mas eu vou dar um jeito para que ela esqueça você. E sabe quem vai me ajudar a conseguir? A Regina. Álvaro, você é muito injusto. Quero falar com a Natália. Eu não vou mais deixar você ficar mentindo para a Natália. Se decidiu ir embora, não volte. Por favor, papai. Por favor, por favor. Carlota, Carlota. Você me faz muita falta porque é preciso de você para receber a herança do seu Joaquim. Depois você pode fazer o que bem entender, o que quiser. Eu sempre considerei você uma das minhas melhores amigas, Paulina. O que foi, Apolônia? Você está tão estranha. É que... Eu descobri uma coisa terrível da Cordélio. O que? Não sei se eu devo dizer, mas é que eu não aguento mais, não suporto que fiquem brincando com você. Quem? Do que você está falando, Apolônia? Quem é que está brincando comigo? Eu não queria ter que abrir os seus olhos, mas você precisa saber de tudo. Olha. Viu? Daniel e Cordélio estão brincando com você e com Álvaro. Olha só, abraçadinhos. Está na cara. Eles são mais do que amigos. Paulina, tente entender extrair isso, amiga. Cordélio e minha irmã, mas como eu já disse, eu não posso permitir que fiquem brincando com você. Álvaro, não fique assim. Pelo menos a Cordélio, ela te ligou. É, mas ela não me deu nenhuma explicação. Olha, eu acho que não devia ter dito para não voltar para casa. Eu cansei! Eu cansei! Já disse muitas vezes, mas pelo visto vocês não estão acreditando em mim. Eu cansei! Eu cansei! A Cordélio, continua sendo a mesma. Vocês são testemunhas, não mudou. Ontem ela disse que me amava, que não podia viver sem mim, que queria salvar nosso casamento. E depois, gente, os mesmos enganos de sempre. Os mesmos. Chega! Já chega! Já chega! Tem toda a razão, filho. Se quiser ser divorciada, Cordélio, faça isso por favor. Mas é claro que eu vou fazer, pai. E depois, vou me casar com a Regina. Boa tarde. Regina? Boa tarde. Olá. Depois, vejo vocês. Já vou. Notou que o Álvaro estava muito sério? Sim, ele disse para eu não voltar mais. Nem deixou que eu falasse com a Natália. Coitadinha, senhora. Ela estava tão animada para passar o dia no campo. Mas você devia ter explicado, isto é uma emergência. Não, eu não posso dar muitas explicações. Se eu fizer isso, pode descobrir que não sou a Cordélio. É verdade, mas não se preocupe. Assim que o Narciso estiver melhor, você volta para São Paulo. Eu sei, mas... Doutor! Doutor! Como está o Narciso? Estável. Só que, neste caso, é muito difícil fazer prognóstico. Temos que esperar para ver como evolui. Com licença. Toda. Celina. Tenho que me hospedar naquele hotel. Não. Por que você não fica na vila? Não. Para que gastar em hotel? Não. Se me procurarem, devem me encontrar naquele hotel onde a Cordélio sempre se hospeda. Não quero que ninguém suspeite de nada. É, você tem razão. Eu vou com você. Tá, obrigada. É absurdo a Cordélio continuar fazendo essas coisas. Disse que a Cordélio propôs passar o dia no campo? É, sim. Eu juro que eu não entendo o que se passa pela cabeça da Cordélio quando se comporta assim. Como pode ser tão cruel com a própria filha? Você está chateado porque deixou a menina? Ou porque também deixou você? Ah, mas é claro que é por causa da Natália. Não entendi a sua pergunta. É que às vezes não tenho tanta certeza. Esses dias... Não tem você diferente. Muito diferente. Eu acho que o Álvaro está exagerando. Cordélio já avisou e disse onde estava. Me perdoe, filho, mas seu irmão tem razão. Não pode ficar brincando com os sentimentos da Natália. A pobrezinha estava tão entusiasmada com esse dia no campo. Bem, eu até achei que a Cordélia estava mudando. Mas vejo com tristeza que não é verdade. Papai, a Natália vai sofrer muito mais se o Álvaro não deixar a Cordélia voltar para casa. Seu nome? Cordélia, Portugal de Ibante. A senhora trouxe bagagem? Só uma mala pequena, mas não se preocupe. Eu mesmo lembro. Aqui está a sua chave. Obrigada. Cordélia, eu quero aproveitar para ir correndo até a vila. Ver a minha casa e os meus animais. Está bem. Então eu vou com você. Vamos ver se eu descubro o que aconteceu com o Narciso, Celina. De uma coisa eu tenho certeza. Eu vou me divorciar da Cordélia. Se ela não quer se separar por bem, vamos nos separar por mal. Já pedi o Daniel para cuidar do meu caso. Você está muito estressado. Eu não aguento mais, Regina. Não aguento mais. Eu vou pedir o Daniel para apresentar algum recurso legal para evitar que a Cordélia volte para casa. A gente se vê depois. Eu ainda acho que está se precipitando. Mas você que sabe. Tá. Por favor. Tá, obrigado. Deram o meu recado na sua casa? Seu recado? Não, não. Eu não passei pela minha casa. Vim ver o Daniel. O Daniel? É. Olha, mas isso é uma pena, porque você não vai encontrá-lo. Aonde foi? A capital. Assim como a sua esposa. Paulina, o que quer dizer? Olha. Olha! Onde conseguiu esta foto? Quem te deu? Isso é o de menos. O que importa é que a sua mulher está enganando você com o meu marido. E ele ainda fala que é seu melhor amigo? Não, não, não posso acreditar. Isso tem que ter alguma explicação. Ai, o pior cego é aquele que não quer ver. Aí está a prova, Álvaro. Tenho certeza de que agora mesmo estão juntos lá na capital. Por que tem tanta certeza? O Daniel viajou e disse que ia resolver uma questão legal e por isso só voltaria amanhã. Ele devia ter inventado uma desculpa melhor. E eu já soube que a Cordélia também viajou. É. É, a Cordélia também está na capital. Agora está mais claro do que água. E eu já sabia. Eu fui te dizer um dia, mas você não acreditou. E agora todo mundo acha que eu estou louca. Que meu ciúme é exagerado. Talvez agora caia de vez a venda do... Natália, sou eu, sua mãe. Mamãe, por que foi embora? Por que você me abandonou no dia de ir ao campo? Meu amor, eu já expliquei para o seu pai que um amigo da Celina ficou muito doente e tive que vir acompanhá-la. Nos avisaram de repente, querida. Eu quis te ligar mais cedo, meu amor, mas não pude. Com a pressa, eu acabei esquecendo o celular e... Mas você vai voltar? Não vai ficar muito tempo fora como antes? Claro que não. Eu prometo que no máximo estarei aí daqui a dois dias. E vou ligar todos os dias para saber de você. Bem, se é verdade que esse amigo ficou doente... Está no hospital. Depois eu te conto tudo. E assim que voltar, eu prometo que vamos passar um dia no campo. Meu amor, já jantou? Não, eu não quis comer. Natália, meu amor, isso está errado. Não gosto que você fique mal. Por favor, fale com a Simone para preparar alguma coisa. E amanhã eu te ligo bem cedo. Tá, mãe. Estou muito contente porque ligou. Eu também gostei muito de ouvir você. Sempre estou pensando em você, filha. Boa noite, meu amor. Boa noite. Moço, acorde. Bem-vindo. Me acompanhe. Obrigado. Queira se sentar. Obrigado. Pensou no que conversamos sobre o divórcio, Cordélio? Pensei, Dani. E juro que não sei o que fazer. Eu amo o Álvaro. Mas então, por que você tem que se comportar assim com ele? Nunca demonstrou o seu carinho. Por que ele é o culpado? Ele ficou tão furioso agora, porque vim ver um amigo doente. Eu o avisei. E ele disse furioso que não queria que eu voltasse para casa. Não sei o que fazer. Eu estou tão confusa. Cordélio. Por favor, não chore. Tenha calma. Calma. Então, é verdade. Vocês dois são amantes. Não, Álvaro. Álvaro, Álvaro, por favor. Cala a boca. Álvaro, Álvaro, por favor, é uma coincidência. É uma coincidência. E isso, também é uma coincidência? Álvaro, eu tenho que explicar isso. Eu não quero que você explique nada. E nem quero que volte para minha casa. Álvaro, por favor. Eu vou. Eu vou afastar você da minha filha. Você, Daniel. Álvaro. Não posso acreditar. Álvaro. A Carlota. Eu a vi quando ela esteve aqui na capital antes de morrer naquele acidente. Mas quem tirou essa foto? Eu. Eu não tenho a menor ideia. Cordélio. Não foi minha intenção provocar mais problemas com Álvaro, eu juro. Tenho. Que contar uma coisa. Não, Cordélio, não. Depois conversamos. Eu prefiro ir embora. Com licença. Álvaro, me deixou preocupado. Onde você estava? Fui a capital procurar a Cordélio. O quê? Descobri uma coisa que eu não gostei, papai. Olha. O que significa isso? O que significa isso? Significa que... O meu melhor amigo. E a minha mulher. Meu melhor amigo. A minha mulher. Eu não posso acreditar, pai. Acabei de encontrar os dois no mesmo hotel. Jantando juntos. Abraçados. Não sei o que dizer. Não posso acreditar. Sei. Papai, eu estive pensando. Eu vou ter que resolver isso com muita prudência. Pela Natália e também pela Karen. Claro. As duas meninas sofreriam muito se soubessem dessa situação. Elas não têm que sofrer pelos erros dos adultos e... Não tem por que saber que... Daniel e a Cordélia são amantes. Pelo menos por enquanto. Por que não posso acreditar, Álvaro? É, eu também não. Daniel era meu melhor amigo. Quase um irmão. Eu não entendo como foi capaz. E é isso que eu acho mais estranho. Tive pouco contato com ele, mas... Minha intuição diz que é uma pessoa honesta, incapaz de trair. Tenho certeza de que não é um mal-entendido? Aí estão as provas, Regina. E eu os encontrei juntos no hotel da capital. Ai, fique calmo, por favor. Não, 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 não se preocupe, não se preocupe. Eu nunca faria uma coisa que me comprometesse ou que prejudicasse as pessoas que eu amo. Senhora Cordélia, o que está fazendo aqui em casa? Tem pra falar-se uma coisa muito séria. Pois não? Em que posso ser útil? Que pobre, tá miserável! Você acha pouco ter destruído a vida da minha irmã Eugênia? A minha também. Você é o único culpado, o único culpado de todas as nossas desgraças, Romano. Porque com seu desejo de se vingar da minha mãe, você destruiu a minha irmã e a mim também. E nem ela, nem eu, tínhamos culpa de nada. Você é o maldito mil vezes, maldito Romano. Agora eu não estou entendendo nada. Sou Carlota que lei. Carlota. Você está se passando pela Cordélia. Você é minha irmã. Está viva. Sou. Infelizmente, sou sua irmã. Mas renego você e o sangue que tenho. Desprezo este sangue e essa herança, Romano. Mas mais que tudo, eu desprezo tanto você. Tomara que Deus nunca te perdoe por todo esse mal que você fez. E desejo com todas as minhas forças que jamais viva tranquilo, você ouviu? E que o remorso persiga você por toda, toda a sua maldita vida. Tem muito do telefonema que a minha mãe fez para mim. Natália, eu gostaria que você conhecesse um pouco mais a Regina. Sei que você vai gostar dela. Você vai casar com ela? Vou, meu amor. Eu vou me casar. Bom, eu tenho certeza de que com ela eu vou ser muito feliz. Eu gostaria que você também a conhecesse, porque eu sei que vai acabar gostando dela, como eu. Como teve coragem de dizer tudo isso para o Romano? Eu não podia ficar com ela. Esse maldito, infeliz, foi o causador da morte da minha irmã, Eugênio, de todas as desgraças que sofremos. E fez tudo isso, para se vingar da minha mãe. E o que aconteceu com Daniel? Conseguiu falar com ele? Eu, eu tentei ligar para a casa dele, mas a esposa atendeu e não me deixou explicar nada. Eu não posso culpá-la. Ver o marido abraçado com outra mulher é coisa para ferver o sangue de qualquer uma. De qualquer maneira, tenho que esclarecer esse mal entendido assim que voltar para São Paulo. Não posso permitir que o casamento do Daniel seja destruído. Onde você conseguiu essa foto, Paulina? Quem foi que te deu? Isso é o de menos. Foi uma pessoa amiga quem me deu. Eu não quero pensar que você teve o atrevimento de mandar me seguirem. Pensa o que você quiser. Eu não me importo. Paulina, a mulher dessa foto não é a Cordelia, é a Carlota. Quer dizer então que agora é a outra, não é? E provavelmente quem está abraçando ela não é você, é outra pessoa. Ou não? O que é que você está fazendo aqui? Como você me encontrou? Eu fui ao hotel onde se hospede e me disseram que estava nesse hospital. Eu vim porque um amigo, Narciso, você conhece. Ficou gravemente doente. Álvaro está furioso. Eu sei. Ontem aconteceu uma coisa terrível. Eu também sei. Já vi aquela sua foto com o Daniel. Eu não sei o que vamos fazer. Agora tudo está se complicando e a sua mãe já sabe a verdade e reclamou comigo. Minha mãe me conhece muito bem. Me enrolou, me pressionou. Foi me pressionando até... Até que eu tive que confessar. Pois eu espero que mantenha a boca fechada. Porque senão... Vai ver em que confusão vai nos meter. É tudo por sua causa. Não há mais dúvida, Carlota. Sua mãe tem toda razão. Você é uma... Inútil. Por favor, Paulina, tem que acreditar em mim. A mulher da foto é a Carlota, eu juro. Eu a vi na capital pouco antes dela morrer naquele acidente. E por que Álvaro encontrou você no hotel com a Cordélia? Também foi uma coincidência. Sim, meu amor, foi uma coincidência mesmo que você não acredite. É claro que eu não acredito. Está aproveitando que a Carlota e a Cordélia são idênticas para encobrir o seu romance com a Cordélia. Vai embora, Daniel. Eu não quero te ver nunca mais na minha vida. Vai embora agora. Nunca mais fale assim, Adriano. Por favor. Está bem. Perdão, mas... É que você... Desespera qualquer um. Eu quero pedir um favor. O que quer? Pode entrar no quarto do Narciso? Eu? Para que quer que eu entre lá? Esse homem me dá nojo. Ele... Ele me... Por favor. Adriano... Está muito sol, muito doente. Uma visita vai animar o dia dele. Por favor, Adriano. Promete voltar comigo para a fazenda se eu entrar para ver esse infeliz? Sim, eu prometo. Mas... Antes que você entre, tem que saber. No quarto está a minha tia Fabiana. Fabiana? Sua tia Fabiana? E o que ela faz aqui? É que... Ela também é amiga do Narciso. Mas ela não sabe que você é, Carlota. Não, não sabe de nada. Não se preocupe. Ela ainda nem me viu. Sim, está bem, Carlota. Eu vou... Vou entrar nesse quarto para ver esses dois imundos, patéticos. Nunca vi duas pessoas que me dessem tanto nojo como esses dois me dão. Onde fica? Pelo corredor, o primeiro quarto. O que você faz aqui? Álvaro, Mesmo você não acreditando, O que você viu nesta foto tem explicação. É claro que tem explicação. Você me traiu, Daniel. Não. A mulher desta foto não é a Cordélia. É a Carlota. Não seja covarde! Como se atreve a dizer que a mulher da foto é a Carlota? A Carlota está morta! Sim, ela está morta. Mas ela não morreu há 10 anos, como nos contou a dona Bernarda. A Carlota não morreu há 10 anos, Álvaro. O que está acontecendo? Não tente me enganar, Daniel. Meu amigo, eu jamais mentiria sobre uma coisa tão delicada. Você e eu vimos o caixão na casa da dona Bernarda. A Carlota estava morta lá dentro. Álvaro, você não sabe o que eu daria para não provocar esta dor. Mas você tem que saber. Quem havia morrido era a outra filha da dona Bernarda, a Eugênia. Eugênia Gilliam. Como assim, Eugênia? Eugênia se casou com Santos e foi mãe do Salvador. Dona Bernarda nos fez acreditar que a Carlota era a filha única, porque como a Eugênia estava grávida, ela a escondeu e a mandou para esta cidade e aqui morreu no parto. Quem estava no caixão não era a Carlota? Não, Álvaro. Lembre-se que a dona Bernarda não deixou que você abrisse, expulsou você da casa. Ela não queria que você descobrisse que a morta não era a Carlota. Não, Daniel, não pode ser. Não, isso é maldade demais, perversão demais. Desde quando você sabe isso que está me contando, Daniel? Há algum tempo. Eu encontrei a Carlota por acaso em Jalapa e então descobri toda a verdade. E por que você não me disse, Daniel? Por quê? Você sabia muito bem que eu amava a Carlota. Por que você não me disse? Por quê? Porque estava em jogo o seu casamento com a Cordélia e a felicidade da sua filha. Além disso, a própria Carlota me fez prometer que eu não diria nada. E depois ela morreu num acidente. Eu juro que eu prometi ser fiel ao meu juramento e não dizer nada. E eu teria cumprido se não fosse essa droga de foto. E aí E aí E aí E aí Não posso acreditar, Daniel. Por que você fez isso comigo? Por quê? Já vou. Álvaro, o que... o que aconteceu? Daniel acabou de me contar uma coisa terrível. Uma coisa que eu me recuso a crer. Tereza, você é a única pessoa que pode me dizer a verdade. É verdade que a Carlota não morreu dez anos atrás. É que não entendo, Sr. Tabelião. É mais que evidente que minha filha morreu naquele acidente. Eu não sei por que não posso receber a herança. Sim, 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 sim. Eu sei que o corpo nunca apareceu. Mas é impossível que tenha sobrevivido. É que esperar cinco anos para receber esse dinheiro é muito tempo. Bom, está bem, vejo que não se pode falar com o senhor. Encontrarei outra solução. Carlota tem que receber essa herança. Onde se meteu aquela inútil? Dade. A dona Bernarda enganou a mim e a Carlota. A menina sempre pensou que você havia brincado com ela e que a havia abandonado. Não sabe quanto a coitada sofreu. Por que não me disseram nada? Por que deixou a Carlota sofrer e eu também? Você não tem coração? Álvaro. Álvaro. Álvaro, o padre Conrado me fez jurar na igreja que eu não contaria nada. Que eu não podia destruir o seu casamento. Só que a Carlota era minha felicidade. Quantas vezes eu disse que daria minha vida para poder recuperá-la. Todos vocês foram muito covardes. Como se atreveram a atentar contra o amor que a Carlota e eu sentíamos? Vocês precisaram nos contar coisas espantosas para que nos separássemos. Tomara que a sua consciência não a deixe viver em paz. Eu sinto muito, me perdoe. Não diga isso, Teresa. Por causa do seu silêncio, eu vou ter que sofrer uma dor muito maior. Saber que eu perdi a Carlota outra vez. Eu a perdi duas vezes, Teresa. Álvaro, não. Por favor, Teresa, por favor. Eu não resisto à dor que todos vocês dizem sentir pela Carlota e por mim. É que... Onde está a Carlota? Onde ela está enterrada? Eu quero vê-la. Em Jalapa. Reze muito, Teresa. Reze muito para que Deus a perdoe. Patrão, com licença. Trouxe o relatório dos estábulos. Obrigado, Horácio. Ainda pouco vieram procurar a dona Cordélia. Quem? Uma senhora que já veio outras vezes. Loura, bonitona. Dona Bernarda. Essa mesma. Estava procurando a sua esposa. Escuta, patrão. Eu acabei de ver essa senhora entrando na outra casa. O quê? É, acabei de passar por ela. Essa senhora de quem o senhor falou entrou na outra casa. Temos que voltar para São Paulo, Carlota. Temos que achar uma maneira de consertar esse mal-entendido que envolveu o Daniel. Depende do estado do Narciso. Não seja ridícula. Não seja ridícula. Ele não é um parente seu. Narciso se comportou comigo melhor do que alguém da minha família quando eu mais precisei. Adriano, não vou deixá-lo neste momento. Eu só espero que a sua mãe não abra aquela boca enorme que ela tem. Eu não quero nem pensar no que aconteceria se contasse alguém que você é Carlota. Não. Não vai dizer nada. Ah, e a propósito. A sua mãe me disse uma coisa. Eu tenho essa medalha que a minha mãe me deu recém-nascido quando ela me abandonou. E ela me disse que conheceu alguém que tinha uma medalha igual a esta. Mas me disse que também não lembrava quem era. Você não sabe de quem se trata? Por que essa mulher poderia ser minha mãe? O que você está fazendo aqui? Vim procurar sua esposa, mas como ela não estava, eu vou embora. Não vai a lugar algum enquanto não me esclarecer uma coisa. E larga! Por que mentiu para mim? Por que me fez acreditar que a Carlota morreu quando na verdade, quem morreu foi sua filha Eugênia? Eu não gosto de ter o time. Eu não sei lá. Obrigado.